Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim mostrar o Parque do Tinga aqui em Belém do Pará Vou mostrar o espaço, os preços também de aluguel de bicicleta e também sobre os restaurantes que tem aqui para café da manhã Eu espero muito que vocês gostem Se você gosta desse tipo de vídeo de turistão em Belém do Pará, já deixa aquele like e um comentário aqui que ajuda muito na divulgação do vídeo E também na divulgação do canal E agora sem mais delongas, bora logo para esse vlog Para vocês os modelos de bicicletas que tem aqui na EcoBike Tem essas aqui, que são um modelo para três pessoas, quem tem criança é bem legal Aí tem essas outras bicicletas, que são padrão Comumente eu pego com cestinha para poder guardar a minha garrafa E aí Comumente eu pego com cestinha para poder guardar a minha garrafa E aí 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 A gente pedala 4,3 km até o recanto da volta que eu mostrei aqui para vocês Aí bem aqui tem um café, vem de sucos, eu vou mostrar aqui para vocês o cardápio Aí tem um lago também bem legal, dá para a gente tirar fotos Então comumente a gente aluga bike por uma hora, né? Então de lá para cá, pedalando aí numa velocidade razoável, você demora uns 15 minutos E aí dá tempo de você parar aqui uns 30 minutos, 40 minutos para relaxar, tomar uma água de coco E é bem legal Esse aqui é o Martens Café Aí tem esses lugares aqui que a gente pode ficar A gente veio tarde hoje, porque comumente pela manhã fica mais cheio, né? Agora já são 15 para meio dia, então o pessoal já parou para almoçar E esse aqui é o lago, gente, olha que bonito para a gente fazer umas fotos Eu mostrei para vocês, né? Andando de bike Mas aí a gente consegue vir andando aqui nesse deck E aqui está o lago, bem bonito O Jonathan foi ali pegar uma água de coco para a gente E eu peguei aqui também o cardápio para mostrar os preços para vocês Que é sempre bom, né? A gente ter noção de valores quando a gente vai em um lugar Aí eles têm bebidas quentes, bebidas geladas, eu vou mostrar aqui para vocês Olha, esses são os preços dos cafés Ó, tem café coado pequeno, esses valores aqui Aí tem as bebidas geladas também, ó, água mineral Água mineral sem gás está 5 reais, com gás está 6 reais Aí também tem as opções de pães, ó Pão com ovo, 8 reais Aí também tem um waffle, tipo belga, 14 reais com frutas vermelhas Tem até sopa E esses são os valores dos salgados também Esses são os valores dos bolos E também do brownie Coloquei vocês apoiados numa garrafa Particularmente o Parque do Tinga é um dos meus lugares favoritos aqui em Belém Se não favorito, né amor? Tem a Estação das Docas, que a gente gosta muito Parque do Tinga E também a Ilha do Kumbu São três lugares que eu gosto demais E o Parque do Tinga, para quem... Não é só para quem gosta de fazer atividades físicas não, tá gente? Quem gosta de ter esse contato maior com a natureza É muito bom, porque aqui tem muito verde Tem lago É realmente uma experiência diferente do que a gente vive Por exemplo, no Rio de Janeiro Eu nunca tinha visto um parque desse jeito Que a gente pode ir andar de bike Tem mata fechada, tem lago A gente pode passear nas orlas, né? Que são lindas também das praias do Rio Mas um lugar como esse Eu nunca vi no Rio Então quando eu cheguei em Belém Eu fiquei realmente encantada E sim, são preços bacanas Você aluga uma bicicleta, por exemplo Você paga para andar por uma hora e é 15 reais Então não tem um custo muito alto Você consegue fazer esse passeio num sábado com a família E é bem tranquilo Água de coco, por exemplo Eu não mostrei para vocês no cardápio Mas é 6 reais Então é algo acessível Que dá para passear, sabe? Então todo sábado a gente tenta vir aqui Para ter esse contato maior Para poder também ter vitamina D, né? Porque de segunda a sexta A gente trabalha dentro do escritório Então chegou no sábado Eu gosto de ter esse contato Com o ambiente externo Aproveito para vir aqui com o meu esposo E a gente gosta muito Então para quem está chegando na cidade agora Eu recomendo, gente Venham conhecer o Parque do Tinga Porque vale muito a pena Então, gente Realmente aqui é muito bom Para andar de bicicleta Para correr E eu geralmente com a minha esposa A gente anda mais de bike É O que a gente mais gosta de fazer Mas aqui é muito bonito Porque tem toda essa mata Sabe? Essa parte aberta aí Você já correu aqui também, né? Já corri, mas faz tempo A gente já fez uma trilha também aqui dentro Na parte interna aqui da mata Que é bem grande Aqui no Parque do Tinga, sabe? É verdade Tem muito picho também, né amor? É verdade A gente vai passeando A gente vai vendo Um monte de animaizinho passando É legal O macaco se pendurando A capivara atravessando A capivara atravessando É, eu não sirvo para correr assim Quase cinco quilômetros não Eu não me considero Como é que fala Quando a gente não tem ainda A disposição A disposição suficiente Para correr cinco quilômetros Existente, né? Existência Exatamente Eu prefiro bicicleta Porque a gente faz isso assim Quinze minutos Num tempo razoável E consegue relaxar aqui também Vai passeando, né? É, agora imagina Ir e voltar correndo, gente Eu não dou conta Quase dez quilômetros Correndo Mas vale a pena a experiência também Para quem quiser vir para cá Então é isso, pessoal Assim Quem gosta de fato De andar nessa parte verde De estar junto da natureza De andar de bike De correr final de semana Ou então até de caminhar Vale a pena conhecer Beleza? Até passar um pouco também Daquela rotina do dia a dia Da semana Quem trabalha às vezes Dentro do escritório Então longe de animais Longe de mata De esse contato com a natureza Beleza? Verdade Olha eu pingando, gente Agora a gente está já dando a volta Para entregar a bike A gente faz sempre assim Esse trajeto em quinze minutos Na ida Quinze minutos na volta Tentar alcançar aqui o meu esposo Estou aqui bufando Vai, amor Dá oi para o vlog Uma programação muito legal E ao longo do percurso Tem uns pontos também Que vendem água de coco Tem um ponto bem ali na frente Que se chama ponto de hidratação Então quem quiser parar Para tomar uma água de coco Antes de chegar lá no recanto da volta Consegue também Para dar uma descansada Quem não tem esse hábito De andar de bike É, tem essa constância aí Consegue parar também antes A gente comumente faz o Trajeto de quatro quilômetros e trezentos Direto Aí para lá no final Para tomar uma água de coco E depois volta também Faz esses quinze minutos direto Mas é um carro de muito bom A vista é linda Então eu recomendo muito Hora de entregar a bike Bom pessoal Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De conhecer o Parque do Tinga Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like E um comentário aqui Que ajuda muito na divulgação do vídeo E também na divulgação do meu canal E se você não me segue no Instagram Segue lá Que é ArrobaBiancaVitali1 Para a gente ficar ainda mais juntinhos Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau